Hoje no Minecraft, fiquei preso em uma jangada com a câmera Woman Mas por algum motivo, a câmera Woman desapareceu E agora, eu vou salvar ela Será que eu vou conseguir? Por algum motivo, eu virei o cameraman Se vocês deixarem o like em 3 segundos, eu vou voltar seu Goten Deixa o like em 3, 2, 1 Ufa, obrigado, vocês salvaram minha vida Deixa o like e se inscreve Ai papai, que dia lindo Aqui na minha jangada, eu sou Goten E o mundo do Minecraft foi destruído E agora, você pode olhar em volta, só tem água Mas ainda sobraram algumas ilhas E a minha meta é encontrar alguma delas Mas... O que é isso? Um tubarão? Por algum motivo, tem um tubarão aqui Então eu tenho que dar o fora antes que ele coma minha jangada E se vocês não perceberam, ele já comeu boa parte dela Olha só, tá toda quebrada minha jangada Peraí, de quem é aquela casa? Perfeito, vamos lá Peraí, essa é a camera woman O que ela tá fazendo aqui no alto mar? Ah, parece que ela é uma das sobreviventes E eu vou lá conversar com ela Mas antes tem que me livrar desse tubarão Não sei se eu vou conseguir Muito bem, pra sair daqui eu vou pegar a minha mini jangada E também vou pegar alguns suprimentos que eu tenho aqui Além de baixado e picareta É, mas Goten, como você conseguiu uma jangada? Eu fiz, é de madeira Tá legal, vamos colocar ela aqui em alto mar No maior estilo, One Piece Peraí, o tubarão tá vindo atrás de mim Sai daqui Ah, escapei dele por pouco Uou Peraí, parece que eu cheguei Tá legal, vamos lá Hã? Quem é você? Ah, eu sou o Goten O tubarão tá atacando minha jangada Tem que vir aqui Você é muito bonito Ah, obrigado Ficou apaixonada por mim Ai, você poderia me ajudar? O que foi? Eu tô querendo encontrar uma ilha Pra gente morar E você parece ser uma pessoa legal pra morar comigo Eu não sei não Pra ficar comigo Vai ter que me pedir em casamento Ah, o quê? Eu não vou te pedir em casamento Acabei de te conhecer Isso não é certo Ah, tá bom Eu entendo Mas tem um probleminha Bom, todo esse tempo que eu tenho passado em alto mar O Cameraman veio me perseguindo Cameraman? Como assim? É um homem câmera? Não só o homem câmera É o Titã Cameraman Então, ele é o Cameraman mais poderoso de todos? E ele quer me levar pra base dele Por favor Não deixe ele me levar Pode deixar E se ele te levar, eu te salvo Muito bem Então amanhã, eu e você Quando a gente acordar Vamos atrás de uma ilha Pra gente morar Fechou Agora fica na sua jangada Entra aqui E se tranca, tá bom? Porque tem um tubarão a solta Beleza Tô indo pra casa agora Tá, mas eu vou ter que ir devagar Porque a minha jangada é de madeirinha Tá, beleza Beleza, pessoal Vou voltar pra minha base Vou dormir a noite inteira E amanhã começa a caçada pela nova ilha Só cuidado com o tubarão que ele tá vendo Sai daqui, tubarão Sai fora Sai daqui, mulher Deixa eu voltar pra minha ilha aqui Tô cansado já dessa jangada pequenininha Não Peraí Ela tá afundando Acabei de perder a minha jangada pequenininha Ah, não Tá legal A partir de amanhã Vou ter que começar a usar a minha jangada gigante Bom, é pra isso que eu tenho esse volante aqui, né? Quer saber? Tá começando a anoitecer Vou descansar E aí vai ser muito bom Ah, ainda por cima começou a chover Fecha a porta Amanhã eu e a câmera woman vamos encontrar uma ilha Então, durante a noite Quando a câmera woman estava dormindo Ela foi levada Mas como isso aconteceu? E essa noite foi considerada a mais sombria de todos os tempos E finalmente fica de dia Mais um bom dia pra vocês Ah, agora sim é dia de procurarmos novas ilhas Primeiro Eu vou ver se chegou alguma carta pra mim Ai, ai, vocês devem estar se perguntando Mas de onde que tem carta, Goten? Bem aqui É, o pessoal pode me enviar a carta por aqui se quiser Deixa eu dar uma olhada Peraí, vamos dar uma olhada nessa carta Levei a câmera woman para o norte O quê? Venha buscá-la se tiver coragem Meu Papai Ai, papai Peraí, quer dizer que a câmera woman foi levada? E por alguém desconhecido? Ah, será que foi aquele tal cameraman? Ou pior, câmera titan? Ah, não Vou jogar essa carta no lixo Porque chegou a hora de salvar minha amiga Eu já tô preso nesse mar Tá na hora de botar essa minha jangada no oceano É só apertar aqui e pronto Agora eu controlo a jangada Tá, o norte fica pra cá Então, eu só tenho que ir até o norte Mas vamos devagar porque isso aqui tá muito rápido Peraí, vocês estão vendo aquilo? Parece uma câmera Hã? Como assim? Por que parece uma câmera? E na frente dela? Tem duas cameramens Tá, deve ser aqui Tá legal, tá na hora de me aproximar com a minha jangada Mas bem devagar E parar perto deles Tá, vamos pra cá Tá bom Vou estacionar aqui e vou conversar com eles Pronto, parando aqui Eita Agora é só ter uma conversa séria com aqueles cameramens Ei, o que você tá fazendo aqui? Esse lugar não é pra você Ah, eu só vim conversar Oh, vim conversar? Quer ser meu amigo? Ai, ai, é claro que eu quero ser seu amigo Eu queria perguntar se você conhece o Machado Que Machado? E acerta na sua fuça Toma! Devolve minha amiga Quem é sua amiga? Haha, não te interessa Aê, coma testa Sai daqui também, ô pangaré Sai daqui Ai, me molhei inteiro Hahaha Eu podia não ter molhado minha roupa, né? Quer saber? Isso aqui é uma câmera mesmo? Como é que eu faço pra entrar dentro dessa câmera? Ah, cara, isso aqui tá ficando bem estranho Eu só quero salvar minha amiga Câmera Woman Peraí Se eu apertasse esse botão aqui Uou, a porta abriu Olha isso, tá, vamos entrando Fechou? Ah, sério, cara Agora eu tô preso aqui dentro Ah, como eu saio daqui? Cara, eu não sei Ah, eu vou tomar cuidado Cheguei Você não devia estar aqui Foi mal, cara, eu só quero a minha amiga câmera uma de volta Ela não pode ficar com você Por que ela não pode ficar comigo? O que tá pegando, hein, cameraman? Porque você não vai chegar a ela O chefe está com ela Hã? Que chefe? Vocês ouviram o que eles disseram? O chefe está com ela Fiquei meio confuso agora, hein Peraí, como assim? Ah, não importa, eu vou salvar ela Ah, o que é isso? São esquibri-tórex embaixo de um parkour Eu tenho que acertar o parkour se eu errar Qualquer coisa, eles vão me pegar E eles soltam laser pelos olhos Então coisa boa não é Calma, calma, eu consigo Primeiro pulo, acertei Calma, deita Quase que eu caí Pula de novo Quase que eu caio Não, nessa daqui eu achei que eu ia cair Beleza Opa, pula aqui Pula aqui Beleza, calma Deita Pula de novo Ai, ai E pula Cheguei até o fim Eu sobreviver Beleza Agora Esquibri-toilets Saiam daqui Ai, sai fora Eu vou ter que dar um jeito neles Rápido, rápido Se não, espera aí Eles vão me derrubar aqui Eu não posso cair aqui Calma, calma, calma Vem pra cima Porque agora Eu fiquei Bravo, toma Bom, o primeiro já foi Você também Pode vir pra cima Esquibri-toilets Você Não me dá medo Eu sou privado ambulante Toma aqui também Vem cá Tá, tá bom Com você eu vou usar a espada Porque é mais forte Toma Ah, beleza Ah, já sei Eu vou estar usando um peixe Pra vencer vocês Toma isso E mais isso O peixe vence todos Toma isso Adeus Esquibri-toilets Uhuhuhuhuhu Yeah Venci Aham, aham Ah, pera aí O que é que tá pegando? TVUman? O que é que você tá fazendo aí? Você não sabe, né? Mas o câmera-mei Me prendeu aqui Calma aí Eu preciso conversar com vocês Calma aí Calma lá Olha só Vocês estão bem? A gente tá sim Por acaso vocês viram alguma câmera-woman? Ah, sim Pera aí Como assim? Olha pra trás Uh, 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 uh Pera aí, câmera-womens Ei, essas câmera-womens são diferentes da que eu tô procurando A câmera-womens que eu tô procurando é mais diferente de vocês Veja, pessoal Essa é a câmera-womens que tá presa aqui E aquela é a câmera-womens que tava na jangada junto comigo Elas são completamente diferentes Foi mal, meninas Mas eu vou soltar vocês Espero que vocês deem fora daqui, tá bom? Tudo bem Muito obrigada por nos salvar Tá legal Agora eu vou salvar minha amiga Que deve estar depois dessa porta Sinceramente, eu tô com muito medo Vai que eu encontro alguém aqui que eu não queira encontrar Mas tudo bem, né? Ah, vamos lá Hã? Pera aí Que lugar é esse? Que que tá acontecendo aqui? Hã? Não tô entendendo nada Se vocês tão entendendo, por favor, me expliquem Pera aí, isso me parece um Não, não vai me dizer que isso aqui é um Casamento! Olha isso São muitos skibber toilets Speakers Câmera-womens Câmera-womens Ah, tem até um skibber toilet do futuro Ai, quem não deixar o like Vai conhecer a minha serra Ah, deixa o like aí, pessoal Ah, que coisa estranha Tá, eu vou me sentar pra ver de quem que é esse casamento Mas não tem nem cadeira pra mim, cara Eu vou ter que produzir uma cadeira aqui de ferro pra mim Sério? Você tá de brincadeira comigo, né? Tá bom, vou fazer uma cadeira aqui, ó Pronto, vou ficar sentado aqui, ó Eita, casamento mais demorado Cara, quem que vai se casar? Ah, olá, pessoal Eu, câmera-womens Vou me casar hoje O quê? Câmera-womens? Ah, Goten, você veio me salvar? É claro que eu vim te salvar Ah, o que mais eu faria aqui? Então, você veio me salvar Saiba que ele está comigo agora Ah, ah, deixa eu adivinhar Você é o câmera-titan Nossa, olha o tamanho daquele martelo A gente vai ter que tomar cuidado com ele Ah, esse é o mesmo que pode me inventar É um pobre coitado Ah, câmera-womens O que eu devo fazer? Olha só, eu posso te ajudar com uma coisa Mas só com uma Ah, e o que é a uma coisa que você pode me ajudar? Ah, espera, o que é isso? Isso vai te ajudar É um liso da câmera-womens Sempre uso isso pra me defender Talvez você possa derrotar aquele vilão Tá legal, deixa comigo Mas antes Vou ter que recarregar isso aqui Vamos testar esse negócio Toma Boa, acertei Ah, ele está vindo pra cima Ai, calma Nossa Ai, ele é um Titan Eu não posso esquecer disso Tá, mira nele Mira e acerta Beleza, corre pra cá Toma, toma Ah, não está dando No meio do casamento Está rolando uma batalha Ah, eu vou ter que recarregar Com licença, Skibili Toilet, TV Woman Beleza, mira e acerta Você não vai me vencer Isso é o que veremos Vai, Goten Eu confio em você Nós te amamos, Goten Valeu Eu derroto esse vacilão Relaxa Recarregando Mirou Acertou O que? Ele não desiste Ai Essa doeu Toma Ai Calma, calma Carrega, carrega, carrega Mirou Acertou Ai pessoal Ele derrotou o TV Titan Este garoto é muito forte Temos que pará-lo Enquanto ainda há tempo Skibili Dops, Dops, Dops Eu acho que temos que dar uma chance pra ele Ele parece ser uma pessoa legal Vamos, câmera woman Temos que dar um fora daqui Eu acho que eu estou apaixonada por você Ah, porque tem um coração na sua cara Isso significa que eu estou apaixonada Não está vendo que eu estou da cor rosa? Ah, é mesmo Você estava amarela agora há pouco Amarelo significa medo Rosa significa amor Tá, antes que todos tentem me pegar aqui Vamos dar um fora Vem, vem, vem Estou indo, cara A gente tem que sair daqui o quanto antes possível Ah, só lembrando que aqui vai ter um parkour E lá embaixo temos Skibili Toilets Ah, não, eu sou ruim em parkour Vai ter que ser boa, pelo menos agora Vamos Beleza Ah, já passei tudo Ah, eu sou muito boa, tá? Eu consegui Aham, sei Me conta outra Ah, e quer saber? Vamos dar um fora daqui juntos E vamos para a nossa jangada Procurar uma ilha para vivermos Claro, vai ser o máximo Tá, é só subir aqui E aí a gente vai subir lá em cima Terra Vista Finalmente encontramos Agora que encontramos Terra Vista Podemos entrar Câmera Woman Eu nunca pensei que ficar presa em uma jangada seria tão legal Valeu, camerazinha Ei, não me chama de camerazinha Tá bom, camerazona Tá bom, camerazona É, vai falar que você não gostou de camerazona também Ah, não me chama de camerazona Me chama de câmera woman Tá bom, tá bom, tá bom Câmera woman, vem comigo Ah, por acaso Tem alguma casa que a gente possa ficar nessa ilha? Eu lembro de ter uma casa de câmeras aqui Que tal se a gente entrar sinelo? Casa para câmeras? Bora lá então, vai ser super legal Vambora! É hora de conhecer essa ilha E hoje eu tô aqui pronto para tirar aquela sonequinha Afinal, quem não gosta de dormir? Comenta aí, você gosta de dormir ou não gosta? Eu gosto, mãe Olha só, eu durmo muito Mas não é para falar para ninguém Tá bom O seu segredo está guardado Comigo e com meus inscritos que são muito legais Aí, gente, pega a visão Ah, Skibri, 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 Skibri Toilets Meu papai, o que a gente vai fazer? Eu não sei Essa casa não era uma casa de câmeras? Era, né? Mas os Skibri Toilets meio que entupiram a minha casa É, literalmente entupiram Por isso, eu tô aqui com um desentupidor Relaxa que eu dou conta deles Camerazinha Por favor, acaba com eles e salva a minha casa Pode deixar que eu aqui não sou fake neri não, hein? Sou musculoso Eu cuido deles e sou muito forte Vem cá que vai ter desentupidor para todo mundo Eita, peraí que tem dois me seguindo Eu vou desentupir essa privada e vai ser agora Toma! Boa! Desentupi a privada nos dois Nossa, esse desentupidor é muito bolado Eu vou usar ele mesmo Toma! Boa, eu desentupi mais um Mas não foi boa coisa não Porque eles estão me seguindo Por favor, para de me perseguir Ah, eles não vão parar Vira! Desentupidor na fuça Nossa, esse aqui é mais forte Desentupi a cara dele Quer saber? Vamos lá Deixa eu ir entrando aqui na casa Se tiver mais algum, eu vou meter desentupidor na fuça Opa! Não tem mais um não Tem vários! Saiam os três daqui! Sai da casa agora! Ah, eles não preferem sair Quer saber? Toma isso! Boa! Eu sou muito forte! Eu posso ter ficado preso em uma jangada Com a câmera woman Mas agora nós dois temos uma super casa rosa Mas por algum motivo essa casa aqui veio com uma vaca de brinde Tá legal, vou chamar você de Gertrudes Fica aí Gertrudes, eu já volto Ai Gertrudes, sempre muito legal Câmera woman, você tá aí? Ah, ainda bem Olha só Eu desentupi todas as privadas da sua casa Ah, sério? Muito obrigada, Gertrudes Foi de ser melhor pra você Não foi nada fácil Na verdade, todas as privadas da sua casa Bom, elas eram bem, bem bravinhas mesmo Nossa, você tá falando sério? É, tinha vários esquemas em toilets lá Então, acho melhor a gente entrar pra dentro e descansar lá Ah, gostei da ideia, Goten Então vamos lá Mas peraí, Goten Hã? Peraí o quê? Você não quer virar um cameraman? Hã? E como você faria eu virar um cameraman? Tá doidinha da Cuca, é? Não, não Dá pra você virar um cameraman Só que pra isso você vai ter que confiar em mim E prometer que vai ficar pra sempre comigo Prometer que eu vou ficar pra sempre com você? Eu posso tirar férias às vezes? Não pode tirar férias Nós vamos ser um casal pra todo sempre Todo sempre é muita coisa Quer saber? Eu aceito Não custa nada, afinal eu quero ser um cameraman Porque cameramens são mais fortes e mais legais que qualquer coisa Mas você vai ter que aprender a usar os seus poderes Claro que eu aceito Vai lá, me transforma em um cameraman Ah, uau Peraí, isso aqui não é um cameraman Peraí, você me transformou em um Foi mal, eu te transformei em um Você me transformou em um esquibirigoto, hein? Ai, papai! Não pode ser Por que você fez isso, cara? Olha só, pensa pelo lado bom Pode ter sido uma boa ideia Agora eu vou ser uma cabeça em uma privada E como é que eu faço totô se eu sou uma cabeça na privada? Se eu já sou a privada, como que eu vou fazer totô? Sei lá, melhor perfidar na internet Não, na internet tá dizendo Que privadas não fazem cocô Ah, cara, eu adoro fazer cocô Você tirou minha oportunidade Relaxa, eu vou te transformar em um cameraman Relaxa, relaxa Tá bom, vai lá, vai lá Tanam Aham, agora vem certo Eu tô com cara de cameraman pra você? Eu virei um super esquibir toilet Alguém me salva Essa mulher é muito doidinha Espera, Gotei Olha só, se não for pra me deixar normal de novo Eu não quero mais falar com você Prefiro voltar pra minha jangada Jangada Peraí, desse tamanho aqui eu não vou poder entrar na minha jangada Eu nem tenho mais jangada Relaxa, eu vou salvar sua vida Eu vou te transformar no Gotei normal, de novo Eu virei um esquibir toilet avançado Você tá ficando doida, só pode Peraí, eu soltei laser pelo olho? Sim, você ficou muito forte Ah, mas eu não gosto de ser privada Peraí, eu consigo voar E soltar laser? Tá, isso aqui até que é legal Mas eu prefiro voltar ao normal Tá legal Pessoal, eu só vou poder salvar a vida dele E transformar ele normal de novo Se vocês clicarem no like Então cliquei no like em 3, 2, 1 Peraí, eu voltei ao normal Obrigado pelo like, pessoal Agradeço de verdade Tá, acho que agora eu vou tomar um banho Por quê? Até 3 segundos atrás eu era uma privada Acho melhor tomar banho, né? Você tem razão Tchau 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 Tchau